Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, bom dia a todos, um ótimo domingo com vitória do Botafogo espero que o Botafogo faça um grande jogo, consiga uma grande vitória antes de falar sobre esse jogo, se inscreva no canal chegando a 25 mil, um sorteio de uma camisa oficial do Botafogo 25 mil, um sorteio oficial de uma camisa do Botafogo me segue lá no Instagram, diegoleonardo.gonçalves diegoleonardo.gonçalves a gente vai fazer um sorteio lá e também vai botar vocês no grupo de WhatsApp do Canal de Fogo e também no grupo de WhatsApp dos inscritos do canal então não deixe de participar e se inscreva no canal Botafogo e Fortaleza hoje vai ter só uma mudança no time titular segundo o TF o Thiago Frank, jornalista colocou lá no seu Twitter a saída do Eber Bessa e a entrada do Salomão Calu essa vai ser a única mudança do time que vai ser composto por Diego Cavalieri Kevin Marcelo Beneveruto Calu Vitor Luiz José Welleson Caio Alexandre Ronda Bruno Nazário Calu e Matheus Babi esse é o time que precisa vencer o Fortaleza é uma final de campeonato não tem mais como querer algo a mais porque não tem mais o que fazer o Botafogo já está mesmo com a vitória não sai da zona do rebaixamento então para você ver a preocupação desse jogo tem muitos times com 25, 26, 24 pontos e o Botafogo está com 20 então é fundamental uma vitória hoje vai pegar uma sequência muito difícil a gente já falava isso sempre lá no início do campeonato falava precisa de reforço precisa de reforço e o Botafogo em nenhum momento se preocupou com o campeonato brasileiro e aqui no canal como eu falo Botafogo o pessoal já sabe é o dirigente eles todo ano disputam essa competição e todo ano não sabe como disputar é impressionante o amadorismo liberando o Luiz Henrique liberando o Luiz Fernando e não trazendo nenhum jogador que tem rodagem no campeonato brasileiro todas as apostas 26 contratações de apostas é impressionante o amadorismo do Botafogo tirando alguns nomes que também o torcedor teve pedido como Ronda como Calu o torcedor se empolgou mas o resto algumas você vê que é um bom jogador mas não está em boa fase e outras realmente fica beirando o ridículo então o Botafogo contratou muito mal esses dirigentes acabaram com o Botafogo esse ano e tem sempre o mesmo discurso qual o discurso Diego? não o campeonato está equilibrado aí você pega uma sequência de São Paulo fora Atlético Mineiro Internacional time da Lagoa que tem um time mais qualificado do que o Botafogo e que o Botafogo não vem conseguindo fazer os resultados dentro do do Newton Santos contra times que brigam na parte de baixo da tabela você vê a limitação técnica do Botafogo parece que o Botafogo faz força para tocar então é muito preocupante essa falta de reforços fechou a janela tentou esse tentou aquele só tenta o Túlio Lustosa me desculpa Túlio mas você ainda está muito abaixo para ser gerente de futebol do Botafogo você está muito abaixo para ser o cara que vai conduzir as negociações no Botafogo muito abaixo infelizmente a gente sabe que o dinheiro é curto mas trazer jogadores e trazer técnico como você mencionou em alguns nomes já viu que realmente você não é o cara mais capacitado para estar no comando técnico do Botafogo eleição terça-feira a gente o novo presidente vai entrar com o primeiro de janeiro com o campeonato brasileiro a todo vapor e a gente não tem perspectiva de quem torcer a gente espera o Alessandro Leite veio aqui falou pouco dos projetos dele não foi muito eficaz no que realmente ele quer vai pegar um navio a deriva e não sabe para onde seguir então já trazemos o Alessandro Leite aqui tem ainda o Valmeu Machado e o do Césio Mello a porta está aberta aqui do canal de fogo por isso eu peço para vocês também se inscreva no canal só a sua inscrição vai fazer esses caras virem aqui e a gente vai perguntar o que você quer saber petição Botafogo SA amadorismo isso tudo a gente vai questionar eles aqui no canal de fogo então quanto mais inscritos que tiver melhor a gente vai ter mais representatividade a gente vai ter mais voz e é isso que a gente quer lembrando que hoje estaremos no pré-jogo 5 horas da tarde contra o Fortaleza aqui falando tudo sobre esse jogo tentando trazer um otimismo para a torcida porque aqui a gente faz o seguinte elogio quando tem que elogiar e críticas quando tem que criticar a gente não fica em cima do muro não podemos essa situação desse potencial de ficar em cima do muro temos que realmente se posicionar nesse momento difícil nesse momento delicado que o Botafogo está passando eu espero que consiga uma grande vitória e seja uma arrancada pelo menos para a gente conseguir uma sul-americana que seria já de ótimo tamanho e peço muita inscrição porque chegando a 25 mil a gente vai fazer um sorteio oficial do Botafogo e me segue lá no Instagram diegoleonardo.gonçalves porque lá a gente conversa com vocês a gente bota o grupo de Whatsapp e a gente faz essa família do Canal de Fogo crescer muito mais muito obrigado pela audiência um ótimo domingo a todos com vitória do nosso Botafogo espero que o Botafogo faça um grande jogo tenha um grande resultado e que consiga uma grande vitória repetindo o time Diego Cavalieri Kevin Marcelo Beneveno muito Camus Vitor Luiz Caio Alexandre José Weves Ronda Bruno Nazário Calu e Matheus Bavia esse é o time que a gente vai estar aqui falando muito no Canal de Fogo peço a sua inscrição ali no canal quanto mais inscritos mais a gente vai crescer e muito obrigado pela sua audiência um ótimo domingo a todos qualquer novidade do Botafogo a gente volta independente da hora quantos vídeos vai fazer porque a nossa preocupação é deixar o torcedor Alvinegro Informado então muito obrigado vocês vem fazendo o Canal de Fogo a chegar a 23.500 inscritos porque vocês acreditam nesse projeto e a gente sempre vai trazer muitas novidades porque a torcida está chateada mas a torcida quer saber tudo que vem acontecendo nesse universo do Botafogo muito obrigado um ótimo domingo uma semana abençoada com uma vitória do Fogão terça-feira eleição e a gente sempre conectado aqui no Canal de Fogo um beijo muito obrigado um abraço e até o próximo vídeo valeu